E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, 172 vitórias por enquanto, 100 empates, 100 derrotas e 1776 de hitting, bem perto dos 1800. Vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso, já sabe, deixa aquele like no vídeo. Antes mesmo de começar, se você estiver gostando dos vídeos, é claro, e considere também se inscrever no canal. Então, vamos lá. Se inscreva no canal e se junte a 210 mil pessoas felizes, felizes que veem jogos de xadrez todos os dias. Muito felizes. Vou jogar C5, vou jogar na Siliana. Neidorf, bora. Giovanni, nosso amigo da Itália, que ele jogou o C4. Beleza, então, já não vai ter Neidorf aqui. Ele não vai jogar cavalo F3 e D4, ele já entra num território de uma... Se você lê na meio fechada, parece uma inglesa isso aqui, na verdade, né? C4, C5 e E4. Então aqui, essa casa nitidamente está fraca já, em D4. Então, eu vou esquecer o plano da Neidorf, que eu posso jogar também, mas cavalo C6 também faz total sentido aqui, já pensando em ocupar essa casa. Porque ele já colocou dois peões aqui, ele ganha espaço no centro? Ganha. Mas sempre que você avança um peão, uma casa é enfraquecida, né? Vamos ver como que ele vai jogar aqui. Cavalo F3. Ele quer, às vezes, jogar D4 ainda. Porque se ele jogar D4 e tomar, vai virar tipo uma selena aberta. Já compreu em C4 e E4 a formação Maroxi, que eu até falei num desses vídeos também recentes. Ou mais ou menos Porco Espinho, pode ser também. Então se eu jogar G6, por exemplo, aí D4. Vai virar uma dragão acelerada, que já é outro planeta, né? Então aqui eu tenho um lance bem curioso, que é dar uma B6 aqui, pra evitar o D4 na marra, né? Mas eu não gosto desse lance agora. Não é possível. Outra opção é fazer cavalo F6, mas aí cavalo C3, né? Então eu vou jogar E5 aqui, evitando D4. E eu tenho uma ideia bem interessante aqui. Por isso que eu joguei esse lance. Eu vou jogar D6 agora. O bispo vai fianquetar pra cá, tá? Pode ir pra E7 também, na verdade. Mas eu vou fianquetar o bispo. Vocês vão entender porquê já. E aqui ele vai jogar D3, talvez. Ou G3, sei lá. E assim, eu quero ganhar do meu adversário, claro. Mas vocês vão pensar, pô, Kripper tá completamente igual. Agora se eu fizer cavalo F6, ele vai jogar D3. E aí vai ser difícil desequilibrar. Realmente vai ser. Bom, teria todo meio jogo pela frente, claro. Mas a poção tá meio fixada demais, muito estável aqui no centro, né? Sem ruptura, já que o D4 é impossível, o D5 é impossível também. Mas aqui, nessa estrutura, vamos pensar agora. A gente vai entrar num tema de estratégia agora. Qual que é a ruptura das pretas aqui? A ruptura que chama atenção é o F5. Porque é um lance que você traz um peão... Não é um peão central nem um lateral, né? Seria um peão semicentral. Eu já tentei... Já pensei sobre colocar esse tema no livro, né? Que é o peão semicentral, que é o peão de F. Ou o peão de C, né? São os peões próximos do centro. E ele pressiona o peão de E4. Então, como eu quero jogar F5, eu não vou botar o cavalo aqui. Então, a grande diferença aqui, e uma minúscula vantagem para as pretas, é que eu quero botar o cavalo em E7. Então, eu vou fazer assim e vou preparar o F5. E aí, nessa estrutura, é melhor ter o cavalo em E7, ou no caso em E2, né? Do que em F3. Jogo lá, vou jogar bispo G7. Então, isso aqui eu já começo a querer explorar uma minúscula vantagem aqui de pretas. Eu quero fazer cavalo em E7, ROC e F5. Porque aí, esse cavalo em F3 está claramente pior que o meu. Em E7. Porque eu tenho a ruptura, principalmente, tá? Os dois cavalos estariam bem limitados, né? Porque o cavalo em E7 não vai a lugar nenhum. Eu posso vir para cá em algum momento. Vamos ver como é que ele vai reagir. Se ele vai se inquietar ou vai jogar bispo G2 aqui, né? Vamos lá. Cavalo G5, um lance inexplicável para mim. Eu vou jogar H6, né? Curioso, né? Em 1750, eu já não esperaria esse tipo de lance. Porque talvez ele queira fazer F4, que é suspeito, né? Porque ele nem rocou ainda com H3. Mas não faz sentido esse lance. Porque eu faço H6, ele não tem nenhum golpe aqui. Ele vai ter que voltar. E o H6, para mim, é um lance útil. Porque eu controlo essa casa de G5 e estou ganhando um tempo de graça, né? Então é estranho. Porque esse tipo de mecânica... Assim, mecânica não, né? Esse tipo de mecânica foi uma palavra estranha. Esse tipo de sequência de lance é esquisito, né? Você pensar o que o cara vai fazer. Ah, ele provocou H6 para jogar o G4. Muito esquisito. O G4 faz algum sentido, porque dificulta o F5 até, né? Curioso até o que ele fez. Não faz sentido ser razoável. Por ele ter feito F5 primeiro, talvez, né? E depois até cavalo F6. Mas G4 realmente não esperava, né? Acho que eu posso fazer o rock mesmo. Tem que dar um pouco de cuidado aqui. Porque o F5, que é meio que minha única ruptura, agora deixa o meu reino numa situação meio perigosa, né? Aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele jogar G5... Jogou bispo interessante o que ele está fazendo. E eu acho que eu tenho que fazer F5 agora já. Um pouco perigoso, né? Porque se não ele vai fazer dama D2, eu vou ter que botar o rei em H7. Eu estou com medo de levar um para o G1, H4, H5 aqui. E ele tem uma expansão. O F5 vai ficar um pouco tenso aqui. Mas se ele tomar, tomar e jogar dama D2, eu tenho um F4 aqui, né? Matando o bispo dele. Ganhando o bispo dele. E se ele tomar de peão, acho que eu tomo de cavalo mesmo. E eu vou dizer que minhas peças defendem bem aqui. Mesmo que ele tenha a coluna G em cima do meu rei, né? Toma, toma. Toma o tomo de cavalo aqui. Minha CF4. É curioso o ideia dele. Não acho que é boa, mas interessante mesmo. Eu acho que ele vai ter que tomar aqui. Mas aí eu tomo de cavalo, bispo P6, rei H7. É uma posição curiosa, né? Que eu estou abrindo o meu rei. Mas eu estou abrindo o rei dele mais ainda, eu acho. Porque o rei dele está bem no meio do fogo cruzado aqui também, né? Ele pode até preparar o rock grande. Mas assim, eu estou bem ali com as minhas peças na ala do rei. Não devo me preocupar muito. Vamos ver o que ele vai fazer. O importante é notar que ele não tem essa diagonal disponível, né? Então meu rei não está exposto aqui. Tanto como parece. Ele só tem a coluna G. Se ele jogar a torre G1 e eu vou ter que fazer F4, imagina, né? Aqui não é o lance do sonho, pra falar a verdade. Mas eu jogo F4 mesmo. E aí eu vou tentar abrir por aqui, né? A6, torre B8 e B5. Uma coisa assim. Só da forma interessante que ele fez. Só espero que ele não pense 2 minutos e jogue D2, né? Perdendo o bispo. Aí vai ser um pouco sem graça. Vai ser o anticlimax. Acho que ele está avaliando a captura. Eu posso até tomar de bispo, na verdade. E botar o rei H7. Bispo fica bem F5 também, né? E eu levaria o cavalo pra G6. É a outra formação. Jogou esse. É, o rei H7 parece um pouco alegre. Vou jogar F4, fechando mesmo. Não é tão clara essa posição. E agora, acho que... É, eu queria começar a ganhar um espaço desse lado também, mas não é tão fácil, né? Acho que eu vou jogar A6 e preparar um B5 aqui. Torre B8 e B5. Porque ele vai começar a planejar acomodar o rei dele ali do outro lado, né? Cavalo H4. Um pouco perigoso esse lance, inclusive. Vou jogar... Ameaçou Dama H5, que é chato. Cavalo, por enquanto, não tem invasões aqui. Acho que eu vou jogar Dama E8 aqui, controlando Dama H5. Esse aqui parece... Super desagradável, né? Nossa, bispo deus, eu vou fazer o quê aqui? Eu tinha que ter botado um cavalo em D4 também, né? F5 foi um pouco alegre da minha parte, hein? Caramba, o cavalo G5 dele foi um lance interessante pra caramba. Nossa senhora, o que eu vou fazer contra o bispo E2 aqui? Eu preciso de uns tensos pra me ajeitar aqui, pra começar a brigar mais pela lá do rei, né? A6 foi muito... Muito otimista, meu Deus. Muito otimista. Não é bom no xadrez, eu falo bastante pra vocês isso, tá? Não é tão bom no xadrez você ser tão otimista assim o tempo todo. A gente fala muito sobre otimismo na vida, que é importante. Positivismo no xadrez é bem relativo isso, tá? Você tem que ser confiante em você, claro, né? Você tem que acreditar em você. Aquele clichê funciona no xadrez. Se você não acreditar, quem que vai acreditar, né? Isso é verdade. Mas você não pode achar que sua posição tá muito boa sempre. Isso é muito perigoso. Nossa, isso causa muitos, muitos erros mesmo. Você achar que... Jogou bispo deus, mas isso é duro pra caramba. Deixa eu vou ter que botar o cavalo em D4 aqui. E torcer pra não levar mate quando vier bispo H5, né? Chato esse lance. Bem chato. Eu tô até afim de jogar torre F7 pra dar qualidade. Só que acho que ele não vai tomar, né? Se ele tomar aqui, acho que eu tenho uma razoável compensação. O bispo tá bem mal em D2. E eu tô saindo com as minhas peças. Acho que eu vou jogar torre F7, hein? Será que é muita loucura ou não? É que esse bispo G4, ele troca os bispos. Vai entrar em todas as casas ali. Eu quero muito conservar esse bispo, né? Vamos jogar esse um pouco sem noção aqui. Mas eu quero muito conservar esse bispo. Porque repara que todos os peões estão aí na casa preta. Então esse bispo ganha muita força, né? Muita força esse bispo ganha. E dama D8. Ele tinha bispo G4. Porque se ele vem com bispo G4, traz a dama, traz a dama aqui. Começa a ter um ataque super desagradável, né? Cavalo D5. Acho que eu troco, né? Esse acho que não me assusta tanto. Bom, tem que trocar. Ele não tomou a minha torre, né? Que malandro. E agora... É, eu ganho essa liberdade aqui. Mas assim... Tem que ver se eu não vou morrer do outro lado antes, né? Cavalo D5 por enquanto eu tomo. Cavalo G6 não parece nada grave. Dama F8, talvez? Pra forçar ele a tomar a torre. Não parece. Parece podre dama F8, né? Dama D8, talvez, tocando o cavalo. Mas ele tem que tomar de rei em F7, né? E dama E7... Ah, dama E7, talvez. Cavalo G6, dama F6. E eu vou dizer que... A posição é defensável, talvez. É, não parece o fim do mundo, assim. Comeacei o cavalo. Não tem dama G4. E quando eu tomar aqui, eu tomo de dama. E agora... Eu ganho algumas casas de tranquilidade aqui pras minhas bispo. C3 é bem chato, né? Isso que eu vou fazer, né? Mas agora eu tenho rei H7, bispo F6, bispo D7. Eu tenho um espaço legal aqui na ala do rei. Se eu conseguir, né? Botar o bispo em G5. E vim pra cá, SP1 e F4. Me garante muito espaço ali na ala da... Do rei. Já tô começando a ficar esperto a pressionar meu adversário no tempo também, né? Sempre importante. Cavalo F3. Esse cavalo no D4 é muito forte. Ele tem que lidar com esse cavalo. Ele vai ter que trocar ou o bispo ou o cavalo. E eu acho que esse é melhor, porque o cavalo tem mais potencial aqui. Se ele fizer esse, eu acho que eu posso até fazer um lance lento, tipo rei H7. Esse é mais chato. Eu vou ter que jogar rei H7 aqui. E eu vou tomar de... Eu acho que eu vou ter que tomar de E. Pra não deixar essa coluna abrir. Essa coluna abrir é muito desagradável, né? Eu vou jogar esse. Abro um pouco meu bispo também. Abro bem naquelas, né? Mas a dama segue sem poder entrar. Eu devo estar perdido aqui. Esse foi chato, bispo C3. Eu tenho um plano de longo prazo aqui de jogar esse. Por enquanto, E5, será que é uma ideia ou não? E5 se for uma ideia, eu posso estar muito frito, né? Mas muito frito. Extremamente frito. Bispo D7, E5. Bispo por E5, dama E4, xai e acabou a partida. Nossa, D por E5 vai ser... Desesperador, né? E rei G8. Não perde imediato, né? Mas... Meu Jesus Cristo amado do céu. Ah, bispo E5 eu posso fazer, então. Tá, esse aqui tem cara que vai perder também, mas... Pô, é que ele não vai jogar E5, né? E que é bispo E5 acarreta outros problemas, né? Tipo, cavalo G6. Ah, eu vou jogar esse. Preciso ele jogar E5, paciência. Tem que acelerar aqui. Eu quero trazer minha torre pra E5. Não, era muito difícil esse lance, né? Tá. Ah, tem um golpe aqui, bispo F6. Se ele tomar, bispo G5 ganha a dama, né? Ganha, né? Porque crava, né? E aí, se ele tomar de torre, eu tomo em F4, né? É isso, né? E agora eu consigo estabilizar aqui, mais ou menos. Se cavalo F5... Nossa, o cavalo F5 é muito forte, né? Caraca, eu vou perder essa partida. Nossa, ele não vai jogar também F4. Eu tinha que até jogar torre G6. É que tá muito perdido já, né? E5 de novo ele... Nossa, E5 vai ganhar muito forte. Nossa, tá muito perdido aqui. 10 pontos pra ele. Opa, esse me anima bastante, hein? Meu amigo. Giovanni. Acho que eu posso fazer torre G8 agora, né? Nossa, esse me alivia muito. Porque tomar de dama perde a dama. Se tomar aqui, perde o cavalo, né? Não perde totalmente, né? Que ele pode sacrificar. Mas aí já passa o pior. Eu acho que eu não tô nem pior aqui daqui a pouco. Bom, ainda cavalo deve estar bem mal, né? Pensando bem. Jogou lá. Vamos chutar um B5 bem rápido. Nossa, agora eu esqueci do P1, né? Meu Deus, que desleixo. Mas ainda assim não é tão fácil. Porque se ele tomar de cavalo, eu tenho a cravada de novo. Se ele tomar de dama... Aí eu vou jogar na coluna F, né? Na prática, acho que vai dar certo pra mim. Jogo a torre F8 de novo. Eu tenho o bispo G5, o bispo E5. É, eu vou jogar a torre F8 aqui. Eu não quero ter o contato na coluna G. E eu tenho... Com esse tempo... Nossa, eu esqueci desse P1. Nossa, mas aí foi palhaçada também, né? Tenho que jogar o final aqui. Bora. Tô só levando muito a... Nossa, mas esse não era pra ter dado esse P1, né? Deu meio 7 de ter jogado, né? Deu meio 7 é muito jogo ainda, com a torre G8, né? Nossa, esse P1 era muito essencial na minha vida aqui. Ah, mas é que ele tá brincando com fogo, hein? O Giovanni. Vou jogar C4 aqui. Apertar ele no tempo. Nosso amigo italiano F4 dessa pedrada aqui, né? É, eu tô tomando aqui. Agora toma. Tô jogando D3. Dama C4 perde a dama. Ele parece... Tava caindo em E4 já, né? Nossa, dama E4. Tivei a ganhar na hora, né? Dama E3. Agora dama E4. Eu pretendo trocar das damas, né? Mas aqui acho que eu vou dar mate nele, né? Tá, bispo G5 é quase mate já. F4. E aí... Torre F4. Cavalo toma. Bispo F4. Torre D2. Tensa posição, né? Aí talvez C3 ganhe. Peão toma. Bispo D2. Rei D2. Dama E3. Rei C2. Bispo F5. Rei B2 pra não cair a torre com cheque. Não tô vendo o ganho aqui. Mas aqui tá bem ganho, né? Tem que tá ganho. Agora tem muito ataque, né? Tá caindo a minha torre, né? Tô de olho nisso. Bispo E7 é seguro, né? Vamos na preguiça, será? Não, bispo G5, F4, torre F4. Vamos lá. Toma, bispo toma. Torre D2. C3. Peão toma. Bispo D2. Rei D2. Ah, dama E3, talvez mesmo. Rei C2. Ele tá escapando, né? Isso que é o problema. Dama pro G1, ele tem dama E7 cheque. Dama G7 é um final que não sei se eu vou ganhar. Meu Deus! Eu vou jogar preguiça. Vai bispo E7. Porque D6 é e bispo G5, a mesma posição, né? Provavelmente melhorada. E dama A7, eu tenho um torre F7 aqui. Eu tô levando um torre 1 na cabeça aqui, né? Mas torre 1 direto, eu tomo e volto, sei lá. Caraca, que isso? Torre pro D4. Meu Deus! Eu posso tomar e voltar aqui. Ah, bispo G5 eu tenho, né? Ah, sim. Porque se eu tomar a torre, ele pega meu bispo, né? Eu tenho bispo G5 ganhando agora, né? E agora eu... E agora eu tomo que tá caindo ali, né? Eu esqueci que tá caindo em F8 também. Mas tá caindo todas as torres dele, né? Tá caindo tudo aqui. Aí, cheque. Cheque. E aqui, imagino que vamos ganhar de algum jeito, né? Vamos jogar mais um cheque. Ele não quis trocar as damas, mas aí dá uma F4. Ele não tem cheque, né? Todo controlado aqui. Claro, a parte tá difícil. Mas aí vamos ganhar com esse pimpolinho ali, né? Passando. Vamos dar... Talvez esse, né? Pra apoiar o peão. E aí eu disparo, né? Tá caindo. Vamos jogar bispo G5. Meu bispo... Os bispos são muito bons, né? Pra controlar peões adversários, né? Caraca, que partida longa. Difícil. Vamos dar cheque. Vamos dar... Cheque. E esse aqui acho que tá bom, né? Pra dar mate aqui. Caramba, que partida difícil. Tá muito perdido essa. Muito perdido. Vamos fazer a revisão. 73.7 pra ele. 81 pra mim. Com um lance brilhante dele. Caraca, ele fez um lance brilhante. Eu nem sei qual que foi. Torre D4 não pode ser, né? Torre D4 é ruim, né? Nossa, torre D4 é bom ali. Que absurdo. Tá, vamos jogar aqui. D5, D6. E aqui esse esquema, né? Eu quero fazer F5 aqui. Então, eu não vou botar meu cavalo em F6. Cavalo G5 é um lance muito louco, né? Inexplicável, né? Eu quero jogar assim na boa. Ele veio esse. Eu joguei H6. Ele voltou. E aí ele veio com G4. Interessante. Ele já tem alguma ideia na cabeça aí, né? De forçar esse enfraquecimento. E aí depois tenta fazer esse G4, né? Aí Rock. Bispo E3. E aqui não tá tão simples a postão, não. Esse F5 é meio... Meio perigoso. Mas é que se eu ficar parado, eu tava metendo. Tinha uma jogada uma D2. Torre G1. Parece muito a Engenha do Rei que eu jogo de brancas. Ali é do H3 contra a Engenha do Rei. F5 ele tomou. Tomou. Torre G1, F4. Bispo D2. Eu tinha que ter começado a mexer aqui. Re H7. Bispo, bispo. Sei lá. A6 foi muito lento. Ele disse que é bom, mas é muito lento pra mim esse lance. Dama é o 8. Suspeito. Que veio o Bispo E2 agora. Ele fala que tá tudo bem aqui. Re H7. Torre F6 era o nosso importante pra controlar umas casas, né? Bispo E2. Cavalo D4. Bispo H5. E aí Torre F7. Ele falou erro gravíssimo. Não acho que é o fim do mundo esse lance. Eu sei que entrega a torre, né? Mas achava... Ó, ele tá começando a achar menos grave agora. É, tá 1,5 ainda. É, ele tinha cheque, esse eu não vi. Porque se tomar de dama... Aí eu pego o Bispo e tô destruindo, né? R F1. Cheque. Torre G2. Olha que posição maluca. Toma, toma. Não, toma de cavalo. Ah, mas ele vai ficar duas por uma aqui. Eu tô frito aqui, né? Aí que ele manda jogar a torre F7. E aí se toma... Agora esse é brilhante. E aí eu vou contra-atacar com uma peça a menos. Olha que loucura isso aqui. Esse peão realmente mata, né? As peças dele. Eu joguei esse. Aí cavalo D5. Trocou, trocou. Dama E7 que tá bom pra sair da cravada. Ele tomou. E aqui Bispo C3. Foi muito importante pra eliminar meu cavalo bom, né? E aqui eu tenho que tomar muito cuidado já. Dama F6, ele fala, pra expulsar o cavalo. Esse era legal. Mas aí esse... Ah, daí tem golpe, né? Ah, não. Dama H4, não pode? Pra dar o duplo? Ah, check. Check, check, mate. Cuidado, hein? Rh7, ele tomou. Tomei. Esse foi muito desagradável. Esse tipo aqui parecia um terror, né? Porque é Bispo E5, Dama E4, Cavalo G6. Eu teria que tomar de D. Dama E4, Rei G8 e Rocão. Meu Jesus, aqui ia ter que ser uma raça absurda, né? Que ele quer dobrar aqui, né? Torre G2, dobrar, não sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma defesa mágica aqui, que é A5. E depois Torre A6. Mas já tá mais de 3 pontos pra ele. Esse 5 era duro, mas não tinha como evitar, né? Ele mandou Rocão. Aí Bispo F6. E aquele tinha vários lances bons, né? Dama F4, não podia, né? Mas aí Cavalo... Esse era muito chato. Eu tava pensando em tomar, mas ele disse que eu posso jogar esse ainda. Ah, esse aqui controla o Cavalo, né? E eu tô ameaçando jogar esse e tomar em F5, né? E aí tentar me defender. Aí ele voltou. Aqui me aliviou bastante, né? Torre G8 não tá ruim, não? Rei C2. Aí B5 foi muito ruim da Espeão, né? Talvez Bispo E5 mesmo. Porque eu não queria deixar o Cavalo voltar, né? Mas eu não acho que é tão ruim o D5. Agora o Dama E7 tinha que ser, né? Pra defender a base e tentar aí começar a jogar na coluna F. Torre F8. Pendurei esse peão. O Dama E7 no desespero. E aí no final teria alguma chance pra achar com um par de Bispo. Os peão avançando, mas tá muito ruim, né? Eu soltei um C4 aqui. Ele tinha muitos lances que ganhavam aqui. Cavalo F4 era uma bomba aqui, né? Ameaçando entrar aqui. Mas dá um pouco de medo o rei dele agora tomar em D3. Tá caindo em E4, né? Ele tomou. Eu totalmente esqueci de Dama E4. Eu falei depois Dama E4, né? Eu tomei. Mas tá equilibrado aqui. Eu não tô perdido. Dama A3 aí, cheque. E aqui uma incompetência tremenda, né? Ah, levei o Torre D4, né? Caraca, que bomba esse lance. O cara achou esse contra-golpe. Bispo G5 aqui eu queria fazer, né? Ah, eu não vi Bispo F5 aqui. E ameaçando mate. Eu queria fazer esses aqui ficar um pouco melhor só. Mas realmente não ganha esse muito, assim. Pensei exatamente nisso. C3. Essa análise foi boa, pelo menos. Bispo D2. Rei D2. Dama E3. Exatamente isso. Rei C2. Tá passando nessa posição aqui. E não ganha aqui. Assim tá um pouco melhor só. Bispo F5. Esse. Eu cheguei a Dama D2. Mas Dama D2, acho que Rei A1 ele tem, né? Aí eu pensei... Eu pensei em tomar exatamente isso, né? Aí cheque, Dama G7, né? E eu não sabia se esse final tava ganho. Porque eu já tinha perdido um pouco a conta dos peões, né? Tipo esse final aqui. E aí diz que ganha mesmo com o peão de H. Engraçado, né? Porque esse C4 ele deixa meu peão livre. E se ele tomar aqui... Ah, é que eu tô tomando, né? Aí o peão fica passado e é o peão do canto certo, tá? Minha coroa sana é o Casa Branca. Isso é importante. Não é o canto frio. Aí eu consigo tomar e controlar os peões dele meio fácil, né? O Bispo é muito bom pra controlar os peões de longe. Ah, podia ser isso. Mas eu tinha também o Bispo G5. E depois o Bispo F5. Agora eu não vi os Bispos ativando aqui. Aí eu joguei esse. Parece bom. Mas aí torre D4 desviando a minha Dama. É um milagre dos milagres ele defender com esse lance, né? Que loucura. E aqui eu tô perdido, né? Se eu tomar ele, toma aqui. Se eu tomar aqui, ele toma aqui. Aí eu dei cheque. E aí Cavalho E3 ganhava. Olha que lance. E aí se eu tomo, ele simplesmente toma aqui. Bispo P3, Rei B1. Nossa Senhora. Meu Deus, eu tô levando todos os mates possíveis e imagináveis aqui, né? Ah, ele jogou esse. E aí sim eu fiquei ganho. Dama D4, Dama G1, Dama G2, Dama F3. Dama F4, né? Claro que tá ganho, mas é quase única aqui. Porque eu tô levando um ataque aí nos perpétuos, né? Ele trocou. Afinal, é muito simples. Meus bispos são peças muito boas, né? Pra defender os peões de longe. Tipo, olha só. Ele precisa de 1, 2, 3, 4, 5 lances pra coroar, né? E aí eu teria que sacrificar e aí tudo bem. Bispo estaria sobrecarregado em G5. Mas é muito tempo, né? Repara que meu peão segura tanto esse como esse. Ele precisaria dos dois avançando. Ele avançou mais um pouco, mas não foi suficiente aqui. Porque meu ataque vem muito forte, né? E como ele tem peões, eu não preciso se preocupar com o afogamento também. Caraca, essa foi tensa. Eu não vou dizer que chegamos perto de perder. Porque tinha muita peça ainda. Ele tava começando a ficar apurado. Mas o cara jogou interessante, né? Teve muito erro, claro, dos dois lados. Mas jogou pra cima e... Pô! Super criativo o cara, né? Achar o torre de 4 aqui no susto. Brilhante, olha. Andou bem. Percebeu que tava ruim aqui. Acho que ele voltou o braço aqui e falou Bom, se der certo, deu, né? Muito bem. Vamos até o mate aqui. Ganhamos mais uma partida. Vitória número 173. E chegamos a 1783 de rating. Se você curtiu essa análise, essa partida, com muitas emoções. Não esquece de deixar aquele like. E a gente se vê na próxima. Valeu! E aí A gente se vê na próxima.